Olá, olá, bem-vindos a mais um programa Vitrine. E nesta segunda-feira é dia da gente revitalizar as nossas esperanças, as nossas ideias. Afinal de contas, não tem jeito, o tempo continua correndo, o mundo continua girando e precisamos caminhar. E hoje, para começar aqui o nosso programa, eu trouxe uma mensagenzinha linda, pequenininha para ler para vocês. Quem sabe a gente vai distribuindo boas mensagens, boas reflexões. Vamos usando aí o nosso programa Vitrine para fazer coisas boas, positivas, coisas que realmente agreguem valores. Bom, então hoje eu tenho a seguinte frase para falar para você aí. Vamos ver se cabe no que você está passando ou no que você está sentindo. Então vamos lá, reflexão do dia. Quando descobrimos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ganância, a mesquinhez da arrogância e a incoerência das tolas mágoas. Viu só? Então vamos refletir, né? Principalmente quanto ao que se diz respeito ao ego, né? Às vezes as pessoas deixam com que o ego vende seus olhos, né? Fiquem cegos por causa de um ego tão grande, se achando isso ou aquilo. Então que tal refletir também sobre isso, né? E assim, vamos caminhando hoje, plena segunda-feira. O programa Vitrine vem até você, trazendo dicas, trazendo entrevistas, trazendo muita coisa boa para trazer aqui, principalmente nesse nosso momento, um momento para coisas boas, tá? Esse é o meu objetivo maior aqui no programa, é mostrar para vocês o valor da cultura, o valor da educação, o valor de cada coisa boa, por menor que seja, que cada um tem. Todo mundo tem uma coisa boa, todo mundo tem. E vamos lá para a previsão do tempo. Será que o tempo também está bom? Então, bora lá! E hoje, segunda-feira, dia da preguiça? Não pode, gente, nada de preguiça. Dia 31 de maio, último dia do mês, olha, já está quase aí no meio, né? Meio do ano, junho já é meio do ano, olha como é que está passando rápido. Então, dia 31 de maio, segunda-feira, em Teresópolis, a mínima de 13 graus e a máxima de 22 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. E vamos entrar aí no mês de junho já com aquela chuvinha característica desse tempo, né? E amanhã, terça-feira, o que que tem? Amanhã, terça-feira, dia 1º de junho, muda o mês, muda a arte, muda tudo, né? É sempre bom recomeçar, começar com novas ideias, com novas coisas boas. Então, vamos lá, dia 1º de junho, terça-feira, a mínima é de 13 graus e a máxima de 22 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Então, está aí a previsão do dia. Como sempre, né? Está chegando aqui o friozinho, não tem jeito e a chuvinha vem acompanhando, né? Então, se agasalha e leve a sombrinha, se você precisar sair, porque não tem jeito, vai chover. E hoje é dia de quê, né? O que que se comemora no dia 31 de maio? Vamos dar uma olhadinha? Bom, dia 31 de maio é o dia do comissário de bordo. Isso aí! O dia internacional do comissário de bordo, também conhecido por comissário de voo, é comemorado todos os anos no dia 31 de maio. E essa data, é claro, tem o objetivo de homenagear os comissários de bordo, também conhecidos por aeromoças e aeromoços, responsáveis por tornar as viagens de avião mais agradáveis e confortáveis para todos os passageiros. E olha só, a origem desse dia, né, do comissário de bordo, é uma homenagem à criação da Associação Internacional dos Comissários de Voo, que foi criada em 31 de maio de 1973. Viu só? Então aí, essa data também só foi oficializada em 1986. Viu só, gente? Bom, e já que falamos do comissário de bordo, é claro que a gente emenda no dia da aeromoça, que também é hoje. Então, assim como eu comemoramos o dia do comissário de bordo, a moça também é comemorado hoje. E pelo mesmo motivo do comissário de bordo, né? Então, tinha que aí felicitar os dois, né, as duas profissões. E você, será que quando você era pequenininho, você sonhou em ser uma aeromoça ou um comissário de bordo? Ou quem sabe um piloto? E aí, quais foram os seus sonhos de infância, né? O que você queria ser quando crescesse? Bom, hoje também é o Dia Mundial Sem Tabaco. E aí, essa data vale para refletir, né? O Dia Mundial da Luta contra o Tabaco é celebrado dia 31 de maio, né? Também conhecido como o Dia Mundial Sem Tabaco ou o Dia Contra o Cigarro. E essa data tem o objetivo de alertar os fumadores, né, os fumantes, sobre os perigos do tabagismo e para os benefícios de uma sociedade livre de cigarros. O Dia Mundial contra o Tabaco visa encorajar as pessoas, né, a terem um dia inteiro de abstinência total de tabaco no mundo todo. Essa é uma das iniciativas usadas para chamar a atenção da sociedade para os efeitos negativos que o fumo traz para a saúde de todos os seres vivos, tá bom? E de acordo com os estudos, esse dia foi criado em 1987. E aí, você aí que fuma, será que você consegue ficar um dia inteirinho sem fumar? Tá aí, né? Hoje é o dia de refletir e tentar fazer isso. Então, boa sorte para você! Hoje também, né, principalmente para os católicos, é Dia do Espírito Santo. Então, o Dia do Espírito Santo também é celebrado anualmente e sempre no dia 31 de maio. Bom, ele também, esse dia também é conhecido como Dia do Divino Espírito Santo. E essa data é um culto católico, né, totalmente dedicada ao Espírito Santo de Deus. Tá bom? De acordo com a tradição cristã, essa data é celebrada 50 dias após a Páscoa. Segundo narra o Novo Testamento da Bíblia, foi nesse dia que o Espírito Santo desceu do céu sob a forma de línguas de fogo para os apóstolos de Cristo. Então, tá aí os dias e as datas comemorativas, não só para a reflexão, mas também para você ter uma dica, um dia para você pensar sobre comemorar e dar felicitações para aqueles profissionais que a gente falou hoje também. Viu só, pessoal? Como tem coisa, né? Bom, e se você ainda não respondeu a enquete ou se respondeu, acabou o tempo. Como eu falei, iria terminar o tempo hoje, dia 31 de maio. E amanhã, na terça-feira, dia 1º, vou dar o resultado da nossa enquete do dia. Então, se você ficou curioso, quer saber quais foram as respostas, basta correr lá no Facebook da Teresópolis TV, acessar lá e procurar onde ficou a enquete, o que tem. E ainda, essa semana, já entra nova pergunta, nova enquete, para você responder para a gente. Então, eu espero você lá. Outra coisa que também vai ter o sorteio, e eu vou passar aí nessa semana para você assistir, é o sorteio do mês de maio. E aí, acabou o mês de maio, hoje é 31, também é dia do sorteio. Então, vamos ver quem foi, quem foram, né? Ou quem foi o ganhador do sorteio desse mês de maio. Viu só? Se você não participou, perdeu a chance. Tá bom? Então, bem essa semana, a gente vai mostrar aqui o videozinho quem foi que ganhou esses prêmios. E foram lindos, gente. Livro do Gustavo Luceno, meu livro também. Filmes, reminiscências de Teresópolis, do Léo Bettencourt. Bolsinhas lindas, feitas pela nossa querida Luciana Barbosa. E em falar em Luciana Barbosa, no próximo bloco, tem vídeo com dicas de costura com ela, para você ficar aí atento. E quem sabe tomar coragem aí, quem sabe customizar as suas próprias roupas, fazer seus presentes, suas lembrancinhas, entrar aí nesse meio, nessa arte toda, que é a costura criativa. Por que não? Então, a gente vai para os comerciais e volta rapidinho com dicas, né? Hoje tem receita com a Carol. E também dicas aí de costura com a Luciana Barbosa. A gente vai para o comercial e volta rapidinho. E voltamos, bem rápido, voando, estalou o dedo, a gente já está de volta. E é claro, hoje é dia de receita bem gostosa, com a nossa querida Carol. Isso mesmo, lá do Mania de Cozinhar. E se você ainda não foi, tem que ir lá no YouTube curtir, tem que ir lá seguir, porque tem muita coisa boa. Um beijo, Carol, para você. E antes da gente entrar com a dica, eu já vou aqui fazendo o meu jabá da minha amiga Sandra Dias, que está confeccionando esses lindos colares em artes manuais. Gente, são lindos. Não tem um igual ao outro. Então, essa semana aqui também vou mostrar alguns. E você pode encontrar nos fins de semana, lá no Shopping do Alto, na loja Chante, tá bom? Então, está aí nosso jabá para a minha querida amiga Sandra Dias, que está sempre juntinho com a gente, sempre apoiando e tudo aí. Um trabalho incrível, maravilhoso e único que você pode ter aí para passear. Gostou do comercial, né? Quer que faça das suas coisas também, da sua empresa? Vem pra cá que a gente faz. Olha, agora a gente vai rodar a dica da Carol, né? Dicas de cozinha, lá em casa. Então, roda a vinheta. Bom, então, gente. Hoje a gente vai preparar um brown. Ele não tem mistério, ok? É bem simples o ingrediente. A gente vai utilizar 75 gramas de farinha de trigo, 200 de açúcar refinado, 200 de manteiga sem sal, 4 ovos e 200 gramas de chocolate meio amargo. Só que o que acontece? Nessa receita aqui, nós podemos fazer ele recheado. Ele já vai recheado para o forno e vai sair perfeito, gente. Aqui é um doce de leite, tá? Uma latinha, né? De 200 a 25. E eu vou explicar para vocês como vocês vão introduzir na massa. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que misturar os ovos com o açúcar. Eu vou jogar aqui direto. Gente, como eu estava fazendo um bowl pequeno, não estava dando muito certo para misturar, eu estava quase derramando, eu vou passar para um bowl maior, tá? Então, eu conselho vocês a misturarem os ovos com o açúcar no recipiente um pouquinho mais alto. Vamos fazer meleca aí na mesa de vocês. Então, aqui a gente continua. Agora aqui a gente consegue misturar bem melhor. Bom, então é assim que vai ficar, ok? Então, agora a gente vai para o próximo passo. A gente vai derreter o nosso chocolate com a manteiga, tá? A gente vai fazer isso em banho-maria. Mas vocês podem derreter isso aqui no micro-ondas. Então, agora a gente vai adicionar isso na nossa mistura. Então, agora a gente vai misturar isso aqui bem, até ficar bem homogêneo. Então, agora a gente vai botar a nossa farinha e a gente vai peneirar ela. Lembrando que são 75 gramas de farinha. Então, gente, já está bem misturada. Então, agora a gente vai fazer a outra parte, tá? Que é botar na forma. Ela é de 28 por 18 centímetros. Eu coloquei no papel manteiga, tá? E passei bem de leve. Eu não sei se dá para vocês verem aqui no brilhozinho, mas eu passei bem de leve manteiga aqui no fundo, só para garantir que não grude nada. Ou se vocês não tiverem papel manteiga, vocês coloquem direto na forma de vocês. Mas não esqueçam de untar bem com manteiga e com chocolate em pó, cacau em pó, o que vocês estiverem usando para a receita de vocês, tá? Fica a critério. Agora a gente vai transferir a nossa massa aqui para a forma. Eu cozinhei uma lata de doce de leite na panela de pressão. E quando a panela de vocês começar a fazer aquele chiado, vocês contem 10 minutinhos, não mais que isso. Desliguem o fogo, tá? Vai estar perfeito o nosso doce de leite. Bom, então agora a gente vai jogar na nossa massa, tá bom? E agora a gente vai espalhar para poder ficar em todos os cantos. Então agora a gente, com o auxílio de um garfo, ou até mesmo um palito de dente, o que vocês tiverem aí, a gente vai fazer uns zigue-zagues aqui, é uma brincadeira, assim, sabe? Só para ajudar a espalhar mais, assim. Agora a gente vai levar para o nosso forno, tá? Ele está pré-aquecido a 180 graus, já por 10 minutinhos. Então esse brownie vai ficar mais ou menos uns... uns 25 a 35 minutos. Isso varia muito, né, do forno. Então o que acontece? Quando ele começar a craquelar, é porque já está pronto, e vocês podem desligar o forno de vocês. Então vamos lá. Então agora eu vou desenformar. Vou tirar daqui. Ó, virei aqui. Aí agora eu vou soltar aqui com cuidado. Olha que lindo! Tá aí o nosso brownie, bem craqueladão, e assim com o brownie, gente. Para mim, pelo menos, um brownie tem que ser assim. É um pedaço bom para vocês verem. Bom, então aqui o nosso brownie pronto. Gente, sério, fica maravilhoso. Vou mostrar para vocês o resultado do recheio. Tá vendo como é que fica? Bem com recheio, assim, no meio. Gente, isso aqui fica perfeito. Eu vou cortar aqui agora para vocês. Ó, super macio. Não fica aquele brownie seco, gente. Ele é bem molinho. Fica bem úmido e bem com recheio. A gente vai cortar. Só para vocês verem realmente quanto recheio fica. Ó, recheio. Olha esse aqui. Gente, sério, faça em casa. Vocês vão adorar. Que delícia, gente. Já estou doida para experimentar. E você? Deu água na boca? Hum, chocolate nesse friozinho. É tudo de bom. E agora, mais rapidinho, né? E agora, rapidinho, rapidinho. Bora para a costura. Isso mesmo. Hoje é dia de dicas com Luciana Barbosa. E depois dos comerciais, tem a entrevista do dia. Olá, sou a Luciana Barbosa e o tema de hoje é costurar ou não costurar malha em máquina doméstica. Se você tem dúvida, fica aqui comigo que tem várias dicas para você. E se curtiu esse tema, compartilhe com os amigos esse vídeo para que eles também tirem as suas dúvidas. E não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. E te espero depois da vinheta. Você pode, sim, costurar malha na sua máquina doméstica. Mas, leve em consideração qual vai ser a finalidade dessas peças. Você vai vender? Então, você precisa oferecer um produto de qualidade com bom acabamento para o seu cliente. Principalmente, se você for confeccionar roupas. Você vai precisar investir em máquinas que te proporcionem esse acabamento. Como um overlock para o fechamento das suas peças. Ou uma colarete, conhecida também como galoneira, para o acabamento de bainha, colocação de viés e alguns detalhes. Você já viu o que você precisa para confeccionar roupas. Mas, ainda não é o momento de fazer esse investimento. E você quer treinar suas habilidades com a malha com o que você tem. Então, vou te dar algumas dicas. Primeiro, você tem que conhecer os pontos da sua máquina. Porque o ponto principal, que é o ponto reto, ele é um ponto fixo. Ele não acompanha a elasticidade da malha. Por mais que você coloque o fio de overlock na bobina, ele vai estourar quando esticar a sua malha. O ponto zigue-zague é o mais básico e indicado para costurar malha. ele consegue acompanhar a elasticidade da sua malha. Então, é só uma questão de regular a altura e largura dos pontos de acordo com o trabalho que você for executar. É bom observar que você nunca costure com a malha esticada. Isso pode danificar a sua peça. Principalmente, se você estiver costurando roupa. Então, se você esticar a sua malha, você vai deformar. Ela está toda esticadinha aqui na ponta. Você acaba deformando a sua peça. Para costurar malha em máquina doméstica, você vai precisar da agulha ponta bola. Nos armarinhos, ela é muito conhecida como agulha especial, porque ela tem um cabinho dourado. Como o nome já diz, a ponta dela é abaloada. Isso faz com que ela penetre na malha sem romper suas tramas. E você também consegue em várias numerações. Para isso, é sempre importante observar qual a malha que você vai utilizar para cumprir a numeração correspondente. Com o ponto zigue-zague e o ponto zigue-zague três pontinhos, você consegue fazer as bainhas e também rebater elástico. Esses pontos são muito utilizados na confecção de moda íntima. Com o ponto reforçado, você também consegue costurar malha. Porém, se você precisar desmanchar, desmanche com muito cuidado, porque você pode acabar furando a sua malha. O ponto overlock ou outro ponto decorativo flexível, você também pode fazer uma costura bem na borda do tecido, como um chuleio. Isso vai evitar que a malha enrole, vai reforçar a costura e vai dar mais qualidade à sua peça. Você consegue fazer banha semelhante ao acabamento de uma galoneira na sua máquina doméstica. Para isso, você vai precisar de uma agulha dupla. É muito fácil encontrar essa agulha em armarinhos. Pode ser que você encontre com bitolas diferentes, que são a separação de uma agulha a outra. A utilização é muito simples. Basta trocar a agulha e na parte superior da máquina colocar duas linhas. Elas vão ser guiadas juntinhas pelo mesmo caminho até que cheguem na agulha. Você vai utilizar o ponto simples, o ponto reto. O comprimento do ponto você vai regular de acordo com a espessura da sua malha. Vamos deixar o direito para cima à borda da bainha dobrada para o avesso. Colocar o tecido embaixo do calcador observando o volume. Observe também que a agulha da sua esquerda tem que pegar fora desse volume. Vá fazendo a bainha e sentindo o volume da bainha conforme você vai costurando até terminar a sua bainha. Quando terminar vai observar que um zigue-zague costurado embaixo segurou a borda da bainha. Depois de pronto nós vamos ter um resultado com duas costuras na parte superior e um zigue-zague na parte inferior semelhante ao acabamento de galoneira. Se você quer dar mais elasticidade à sua costura você pode utilizar um fio na bobina na parte de baixo da sua máquina. Lembrando que utilizando o fio na parte de baixo da sua máquina e usando ponto reto você não vai conseguir um ponto com elasticidade você vai encontrar fio de poliéster e de poliamida o fio de poliéster é indicado para você costurar tecidos ou malhas com pouca elasticidade o fio de poliamida estica mais ele é indicado para a costura mais elástica como tecido de lycra tecido de suplex e outros espero que eu tenha te ajudado nessa aula deixa registrado aqui nos comentários o que você achou e se você conhece alguma dica diferente dessas que eu passei deixa tudo aqui registrado lembrando que essa é a nossa ferramenta de comunicação te espero na próxima aula com mais novidades tchau olá olá e rapidinho rapidinho estamos de volta aqui no programa vitrine fazendo companhia para você todos os dias de meio dia a uma da tarde então se você está passando por aqui agora e perdeu algum pedacinho do programa não se preocupe a gente também fica guardadinho lá no youtube depois que passa aqui na tv depois que sai aqui ao vivo a gente vai lá para o youtube então dá tempo de você assistir depois se você perdeu alguma coisa e hoje a gente tem a entrevista do dia com mais uma talentosa escritora michelle silveira vamos conhecer e dessa vez gente é aqui de teresópolis tudo bem michelle está me ouvindo direitinho vou ouvindo sim boa tarde michelle michelle você mora onde michelle bom aqui onde eu moro chamar de fazendo a boa-fé mas as pessoas quando você fala fazendo a boa-fé não ligam muito o nome da pessoa então eu digo que é vargem grande nossa então você mora aqui em teresópolis para quem não conhece no interior gosta de morar aí é bom está frio como é que está aí a situação muito frio bastante gelada nossa mãe aqui em teresópolis essa época é muito frio e a michelle é escritora e se descobriu aí na poesia como é que é a sua relação como é que você se apaixonou pela escrita michelle ah Cláudia desde desde criança desde que eu aprendi a escrever sempre gostei de escrever mas poemas poesias assim nunca me identifiquei dizer que eu escrevia poemas e poesias mas gostava de escrever cartas para as minhas amigas então na troca de cartas sempre escrevia de forma que fazia rimar então tinha quem gostasse que lembrava ser poesia mas assim era coisa de adolescente então assim quando eu fui entender um pouquinho mais mesmo assim sem muita maturidade eu tinha uns 13 anos que eu fui trabalhar de acompanhamento de uma senhora e a filha dela era poetisa escritora e foi me deu algumas dicas gostou do que eu escrevi mas falou que eu tinha que havia em mim algumas coisas para eu acertar para escrever de forma que ficasse mais poético e aí ela me deu algumas dicas só que eu só tinha 13 anos e acabei esquecendo tudo então realmente assim continuei escrevendo mas sempre eu costumo dizer que eram formas de pensamentos mesmo que alguém dissesse ah não é poesia eu preferia dizer que são pensamentos que eu escrevo e aí posso falar até onde eu cheguei agora muito bem a gente vai vamos por parte do pessoal entendendo então você começou quando era criança e foi se apaixonando depois parou e agora está de volta como é que é essa nova Michelle escritora então essa nova Michelle escritora agora tem um pouco mais se sente um pouco mais responsável então assim para escrever se cobra bastante ainda mas é uma coisa que eu gosto então eu estou me arriscando estou escrevendo tudo muito recente mesmo porque eu parei de escrever com 27 anos e voltei a escrever assim tudo começou por causa de um livro que eu ganhei de presente de poesias do Renato Dalvão e da minha prima foi da Grécia Silveira né vamos aproveitar e mandar um beijo para a Grécia a Grécia é uma linda uma artesã incrível faz umas roupinhas que eu amo que são as roupinhas de boneca um trabalho maravilhoso que você aí de casa também deveria conhecer né ela fazia muita exposição conosco quando tinha feiras de artesanato e lá os trabalhos da Grécia Silveira um beijo e aí a Grécia presenteou com um livro de poesia como é que foi para você receber um livro de poesias então ela me deu o livro aí eu peguei até com a cunhada dela que a gente ainda não ia se ver aí cheguei em casa ali o livro e assim como a gente tem um grupo da família eu acabei não comentando nada lá no disco que eu tinha recebido o livro porque eu não sabia se podia e aí ela me perguntou se eu tinha gostado do livro eu falei ah não sei sim e até fui convidada para escrever um poema dois poemas para participar da coletânea só que aí eu falei que eu não achava que eu conseguiria e ela me deu forças mais uma vez outro presente um incentivo para que eu me escrevesse e aí eu entrei em contato com o Renato mas assim contando para ele sobre isso e ele me incentivou também a participar então eu resolvi me inscrever e para você assim como moradora de Teresópolis do interior nessa região maravilhosa que eu gosto muito eu gosto muito dessa região Vargem Grande Venda Nova em Biú adoro toda essa região até lá embaixo enfim como é que foi para você receber esse convite não vou participar de uma coletânea eu vou publicar os meus poemas em um livro como é que isso está sendo para você muito emocionante Cláudia não realmente assim eu não me sentia apta para participar eu fiquei outros amigos eu falei já foi uma delas que eu falei ah a Bete já escreveu um livro ela pode e ele carinhosamente falou assim mas você não escrevia então está dentro de você escreva duas coisas e se escreva e assim eu confesso que eu não revei muito a série o potencial não escrevi mandei para ele para ver o link da palavras em ação que estaria no e-mail aí fui coloquei os poemas e quando me vi ali participando fiquei muito emocionada e ainda estou sobre esse impacto e você também escreve nas redes sociais não é? onde você usa mais no Facebook ou no Instagram? é porque o meu Instagram ele é junto com o Facebook então tudo que eu compartilho no Instagram vai pro Facebook eu tenho escrito algumas coisas lá pra me incentivar pra me ficar mais consciente e aí você já vai treinando por lá mesmo é e você tem filhos né? quantos filhos você tem? tenho três filhos Clávia Beatriz e Maíra e como é que foi pra elas saberem que a mãe vai estar aí que a mãe vai publicar um livro vai ter suas poesias num livro o que que elas acharam disso? mentira mas a que me deu mais incentivo foi a caçula a caçula me incentivou assim como eu sou muito tímida e assim muito insegura eu optei por ficar esperando até receber a notícia de que de fato a poesia tá participando na coletânea mas desde o início pra caçula eu falei e ela sempre me apoiou e o restante da sua família já sabe que você vai participar também sim meus irmãos né mas é mais assim as meninas aí são a canta valesca canta verona que me dão muito foio muito foio o que que você acha que precisa né aqui em Teresópolis pra valorizar mais os artistas né não só da literatura mas também de todas as áreas ah eu acredito que o que vocês estão fazendo o trabalho do jornal o trabalho da vitrine né toda essa divulgação pra divulgar principalmente as pessoas anônimas que eu acho muito importante eu acho que por exemplo a mesma coisa que a gente não se ouvia falar tanto né e agora trazer isso hoje mesmo eu tava conversando com uma amiga e aí ela falou nossa que legal quando eu era adolescente adorava escrever eu tinha que passar pra ela todos os links pra ela poder acompanhar então assim eu acho que tem sido ao meu ver muito importante e você acha que tem muito artista escondido em Teresópolis que não tem coragem que é tímido e fica com medo com certeza tem assim como eu acredito que tem assim hoje mesmo eu tirei pela minha vida porque tipo assim eu falo muito pouco ainda do que eu tô fazendo pela falta ainda de confiança em mim eu tô ainda ter mais confiança no que eu faço né porque como eu comecei assim agora tipo de improviso né então eu ainda tô um pouco insegura mas hoje mesmo ter falado com a minha amiga ela falar que poxa que legal eu escrevi quando era adolescente eu tenho certeza que tem muitas pessoas até que ainda nem saibam que tem esse potencial e as que tem né às vezes estão guardados pra elas porque não tem essa oportunidade de demonstrar né isso aí olha só a gente vai pros comerciais assim rapidinho e a gente já volta enquanto isso a Michele vai escolher aí algumas poesias pra você aí de casa conhecer o trabalho dela um pouquinho hein a gente vai no comercial volta já já e voltamos rapidinho e pra você que tá passando por aqui agora esse é o nosso programa vitrine que passa todos os dias de meio dia a uma da tarde trazendo pra vocês dicas receitinhas notícias previsão do tempo e entrevistas com várias pessoas diferentes e olha hoje a gente tá aqui por Teresópolis né aqui falando diretamente aí com o pessoal de Vargem Grande de Boa Fé então se você é dessa área manda um oi pra gente lá pelo YouTube pelas redes diz aí se vocês estão gostando o que vocês querem ver no programa e hoje a gente tá falando sobre literatura né essa campanha que estamos fazendo aqui em Teresópolis pra levantar essa bandeira da literatura e a campanha nossa campanha tá tão legal que tem gente do Brasil inteiro participando e olha já vou adiantando pra vocês que já tem gente fora do país também acompanhando a nossa campanha e isso é muito bom Michelle então a gente tá aqui numa coletânea que trata de pessoas assim de vários lugares você já conheceu assim algumas pessoas da coletânea via web né o que você tá achando dessas novas amizades muito legal eu acho que o mais interessante da poesia é essa união que tem sido feita assim eu sou uma pessoa com muita dificuldade pra memorizar nomes mas eu já fiz algumas amizades Shirley por exemplo é uma delas e eu esqueci o nome do outro autor também até ele é o autor do poeta aprendiz se não me engano ah o Edilson como você acha a importância de juntar vários escritores em prol de um movimento né o que você acha dessa união eu acho muito legal eu acho muito interessante mesmo até porque é a diversidade né porque eu fico vendo as pessoas se apresentando eu fico emocionada com cada um que eu vejo e ver essa galera toda junta assim a cada live que a gente acompanha um por um um prestigiando o outro eu acho muito muito legal mesmo muito bem o que que você sobre o que você escreve nas suas poesias vamos falar agora um pouquinho dos seus textos sobre o que que você gosta de escrever eu gosto de escrever bom eu gosto de escrever sobre o amor mas eu procuro eu escrevo sobre o sentimento então tipo assim é o que eu tô sentindo naquele momento eu ponho no papel mas eu acredito que eu possa dizer que é sobre o amor sim e você pode falar oi é mais romântico mesmo e você escreve você tá falando sobre poesia você escreve outros tipos de texto sem ser poesia como ultimamente eu não tava escrevendo nada então tipo assim eu conto pra você que eu ainda tô escrevendo um pouco assim embaralhada eu ainda tô tentando me encontrar nas palavras eu costumo dizer que as minhas poesias ainda a mim me remete como pensamento né mas eu tô escrevendo algumas coisas Cláudia o que que você acha que um autor né precisa ter uma pessoa precisa ter para escrever primeiramente eu acho que amor pela escrita né eu tenho bastante eu acho que é um dos maiores do principal pra 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 se pra se escrever né muito legal pode falar é o amor mesmo assim às vezes até relendo algumas coisas eu fico assim mais empolgada as outras nem tantos eu acredito eu costumo assim eu tô escrevendo ainda pedacinhos em pedacinhos mas às vezes eu me alombo bastante então tipo assim eu tô mesmo me redescobrindo isso é muito importante né gente bom você separou Michele você separou poesias aí pra ler pra gente bom essa poesia foi a que eu me escrevi pra coletão é a menina que parecia a flor não precisa falar a menina ah desculpa errei aqui a menina que parecia a flor ó a menina bonita onde se deixou cadê aquele sorriso cadê o olhar faíscão e que brilho que mais parecia faísca de amor e por falar em amor por onde anda a saudade da felicidade que lhe cai tão bem se veste menina se joga na vida mas que dessa vez seja diferente ao invés de fazer feliz tanta gente faça-te um favor se vista de flor se vista de amor muito bem você acha que as mulheres deveriam investir mais nos seus sonhos nos sonhos de ser ou fazer dentro e fora da arte também ah sim eu acredito esse essa oportunidade pra mim foi muito importante e assim eu acredito que tomara que alcance mais mulheres principalmente mulheres que eu vejo tão assim como que eu posso te dizer quando eu quando eu recebi o convite pra participar da coletânea pra mim foi muito importante assim é uma coisa muito muito especial e particular então eu acredito que quanto mais mulheres puderem ser descobertas e se descobrirem também eu vejo muito positivamente muito legal isso aí e já que a gente já tá no finalzinho do programa eu vou deixar aí pra que você fale pro pessoal né o que que você tá achando desse movimento todo e também mande um recado pra aquela pessoa que tá em casa às vezes desanimada né tem sonhos mas não tem coragem de seguir então manda aí o seu recado obrigada bom já posso falar pode então eu há pouco tempo comecei a conviver muito com mulheres vítimas de violência e outras de relacionamentos abusivos e nesse meio tem muitas mulheres que são desacreditadas delas mesmas né então eu considero que essa oportunidade pra mim foi uma oportunidade tão boa que eu eu desejo do fundo do meu coração que chegue a mais mulheres inclusive tem a amiga que ela é da Suécia que ela trabalha com mulheres né com muitas mulheres então eu acho que se muitas delas virem a descobrir como escritora ou como artesã qualquer 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 coisa que elas venham a querer fazer eu tenho certeza que isso vai levantar a autoestima delas e vai fazer muito bem a elas é uma terapia sem proporção de palavras pra conseguir te explicar é mesmo mais muita emoção mesmo que eu conseguir falar desde o meu mas eu acho que se houvesse um olhar voltado pra mulheres vítimas de relacionamento abusivos isso seria uma coisa muito grandiosa tem muitas mulheres escondidas e uma oportunidade como essa faria elas se sentirem mais lindas mais úteis também muito bem viu pessoal então hoje a gente vai terminando o vitrine aí com esse recadinho lindo da Michele Michele muito obrigada pela sua participação aqui no programa eu espero que você tenha muito sucesso e que em breve você lance aí o seu livro solo né porque agora que começou não pode mais parar tem que continuar tem que seguir em frente e se depender aí de todo o apoio de todos os seus amigos né do pessoal que você está fazendo agora amizade aí na coletânea com certeza você vai brilhar muito mais e trazer aí para Teresópolis né mais uma estrela brilhante na arte na cultura muito obrigada pela sua participação a gente vai terminando o programa e encontra com vocês depois beijo e e e e e e Legenda Adriana Zanotto